O quarto coloco de segurança pública e violência tem como convidado o professor de criminologia Fábio Gomes de França, docente do Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba. Ele é capitão da PM e tem títulos de doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Fábio integra o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, onde atua como professor do curso de Especialização em Segurança Pública e Direitos Humanos. É pesquisador nas áreas da Sociologia, da Violência e Sociologia Jurídica e do Controle Social. Suas pesquisas abordam aspectos em segurança pública, criminologia e direitos humanos. Bom dia, professor Fábio Gomes de França. Muito obrigado por aceitar o convite e para participar deste coloco sobre segurança pública. Professor, o processo de formação do aluno policial militar é composto por etapas educacionais pautadas em propostas que visam humanizar o trabalho do oficial. Como os PMs reagem à inserção de conteúdos relacionados aos direitos humanos? Primeiramente, bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite feito por vocês do curso de jornalismo aqui da UFPB, pelo professor Carmélio. Bom dia aos alunos do curso de jornalismo. Bom dia aos meus alunos do CFO. Bom, como você coloca a primeira questão, falar de direitos humanos na Polícia Militar da Paraíba, pelo menos aqui no nosso estado, hoje em dia, eu creio que nós estamos conseguindo alguns avanços no campo pedagógico e no campo educacional de maneira geral. Só que o que se estabelece é que, a nível educacional, na formação em si, os alunos têm uma boa recepção. Nós estamos fazendo uma pesquisa, neste momento, exatamente acerca disso. Estamos fazendo um comparativo entre a disciplina de direitos humanos para vários cursos e as disciplinas ditas mais operacionais, que é um termo bem próprio da Caserna Policial Militar. E, por incrível que pareça, quando nós fazemos as avaliações de docentes, os alunos têm deixado muito explícito que os direitos humanos são extremamente importantes, pelo menos na formação. Eu creio que a grande distorção ocorre quando eles se deparam com a realidade policial militar nas ruas. Então, uma coisa é você ter essa especificidade do curso de formação em si, porque aí estaríamos no plano da teoria. E a outra concepção seria exatamente quando você vai pragmatizar o seu comportamento enquanto profissional. Então, essa realidade que está presente em nossa sociedade, coloca, de certa maneira, tudo aquilo que foi aprendido e absorvido pelos alunos em conflito. Porque uma coisa é você estar teorizando e a outra coisa é você se envolver emocionalmente com o processo no qual você vai ser exigido a todo momento, acerca de variados tipos de situações. E é neste momento, onde se coloca, talvez aí em xeque, a autoridade policial, que os direitos humanos vão se esvaindo, pelo menos a teoria dos direitos humanos vão se esvaindo. E uma coisa importante a salientar é que o que está em jogo não é apenas a teoria dos direitos humanos, porque direitos humanos, de certa maneira, é você falar de princípios e valores morais, que de certa forma aí vão coadunar para que nós possamos ser, independente se formos profissionais de segurança pública ou cidadãos comuns, estarmos dentro do processo democrático. Então, assim, é você avaliar a perspectiva estatal, de que maneira o Estado se porta acerca de como prevalecer os direitos de todas as pessoas e também de como os profissionais vão ter esses direitos assistidos. Então, pelo menos para mim, no campo em que eu atuo, no campo em que eu pesquiso, eu venho percebendo essa dicotomia. De um lado, temos a formalização, a partir dos currículos, no centro de educação, pelo menos aqui é o foco da Paraíba, de que os direitos humanos são absorvidos de maneira muito positiva. E nas ruas temos essa pragmatização do serviço policial que engessa essa perspectiva, exatamente devido ao pragmatismo policial.